Ela chega no baile e rouba a cena Sabe quem é? Sabe quem é? É a mina que ostenta É a mina, é a mina, é a mina que ostenta Já vi sudar no rosto, vestido deadhead Chega marcando presentes Sabe quem é? Sabe quem é? É a mina que ostenta É a mina, é a mina, é a mina que ostenta É a mina, é a mina, é a mina que ostenta De cordão de ouro, portando pingente com um brilhantino aleto Sabe quem é? Sabe quem é? É a mina que ostenta É a mina, é a mina, é a mina que ostenta É a mina, é a mina, é a mina que ostenta Nosso bonde é pesado Temos captiva, segura a Mercedes, com lançamento Z1000 No poder nós representa, é a mina que ostenta, é o pirata Tô portando o meu caliço, com vestido Dead Rádio Onde chego para o baile, sabe quem é? Eu sou Romy Andrade, eu, eu sou Romy Andrade Olha a grossura do cordão, com meu nome em brilhante A letra R é um diamante Chega o camarote, já tá reservado, com a Big A do lado Passando de carro, o som tá no talo, escutando o pancadão Junto com minhas amigas, tá calor e tem bebida Vamos brindar com a Xandom É a mina, é a mina, é a mina que ostenta Já vi sudar no rosto, vestido Dead Rádio e chega marcando presentes Sabe quem é? Sabe quem é? É a mina, é a mina, é a mina, é a mina que ostenta De cordão de ouro, portando pingente com um brilhante na letra Sabe quem é? Sabe quem é? É a mina que ostenta É a mina, é a mina, é a mina que ostenta É a mina, é a mina, é a mina que ostenta Nosso bonde é pesado Temos que a pitiva Segura a Mercedes Com lançamento Z1000 No poder nós representa É a mina que ostenta É o pirata Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau